Avalir meu Deus Ao fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei Eu sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Eu disse, não me quis, me perco como raiz de uma flor de lixo Eu vou assim que eu vi, do seu amor na poeira Um poeira morto na beleza fria de Maria O meu jardim na vida ressecou no maréu Do pé que flutu Maria, minha margarida nasceu O meu jardim na vida ressecou no maréu Do pé que flutu Maria, minha margarida nasceu 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 Amém. 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 Ignacy Terraza.